Olá, a primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional discute mecanismos para levar melhorias a cada região do país. O encontro é realizado até o dia 22 de março em Brasília e reúne cerca de 5 mil participantes. Veja como foi o discurso do ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, na abertura do evento. Meu caro amigo, senador Antônio Carlos Valadares, presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal. Meu prezado deputado federal Jerônimo Gerguen, presidente da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia da Câmara dos Deputados. Queria cumprimentar o senador Inácio Arruda, o senador Benedito de Lira, que é presidente da Comissão de Agricultura do Senado Federal. O embaixador José Viegas, presidente do Centro Internacional Celso Furtado, de Políticas para o Desenvolvimento. Queria cumprimentar o doutor Marcelo Nery, que é nosso parceiro, nessa Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional. Ao lado do IPEA, realizamos as CODES e as Conferências Estaduais e Macro-Regionais. Muito obrigado, doutor Marcelo, e a toda a equipe do IPEA. Quero aqui saudar o nosso secretário de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração, grande coordenador da Conferência, professor Sérgio Castro. Queria saudar o nosso presidente do Banco do Nordeste, doutor Ari Joel. Queria aqui cumprimentar a representante do governo de Minas Gerais, subsecretária de Desenvolvimento Regional, Beatriz Moraes. A presidência da Agência Goiânia de Desenvolvimento Regional, Aleda Borges. Saudar o secretário executivo do Ministério da Integração, doutor Alexandre Navarro. O meu amigo, doutor César Alvarez, secretário executivo do Ministério das Comunicações. E cumprimentar também o secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, doutor Diego de Santana. Eu queria, em rápidas palavras, dizer da alegria, dizer da emoção, dizer da satisfação de estarmos aqui concluindo, durante essa semana, ao longo desse encontro aqui em Brasília, com os 443 delegados que vieram de cada canto desse imenso país, que representam todas as unidades da federação, dos mais variados setores da nossa sociedade, da academia, dos governos estaduais, de organizações não governamentais, todos motivados, animados, com uma preocupação que é a preocupação de que é possível realizar o sonho de construir um Brasil mais equilibrado, um Brasil mais justo, um Brasil mais fraterno, um Brasil mais solidário. Eu dizia à presidenta Dilma, na sexta-feira, quando a gente se reunia para conversar sobre esse encontro e sobre a participação dela nesse encontro. Eu disse a ela, presidenta, eu não tenho dúvida nenhuma que nós temos as mais ricas e importantes contribuições e reflexões sobre o Brasil que a gente quer construir. Foram 27 conferências estaduais, mais de 10 mil pessoas mobilizadas, pessoas do mais alto gabarito, não só do ponto de vista da instrução, mas da representatividade. Pessoas que dialogam com o Brasil real, pessoas que sabem que é importante o Brasil crescer, mas é importante o Brasil incluir, como está incluindo, e aqui Marcelo Nery foi muito feliz em dizer que esse também é um momento de celebração de conquistas feitas ao longo desses últimos 10 anos e que nós tiramos da miséria absoluta, da extrema pobreza, mais de 19 milhões de brasileiros, que nós conseguimos ascender socialmente mais de 20 milhões que participam hoje da classe média e o Brasil, nesses últimos 10 anos, se transformou um país de classe média, com pessoas tendo acesso à renda e com a renda tendo direito ao consumo. Todos nós sabemos que é possível crescer com equidade social, mas o que nós estamos aqui reunidos é para dizer que quem teve a coragem, porque nada foi fruto do acaso, tudo o que foi conquistado foi fruto de políticas públicas, que valorizaram o salário mínimo, que fizeram transferências de renda, que ampliaram o crédito, que permitiram uma visão mais larga do desenvolvimento nacional, que permitiu que as regiões mais pobres pudessem ter crescido mais do que as regiões mais ricas, e o Brasil, que ainda é profundamente desigual, o país, nos últimos 10 anos, conseguiu reduzir essas desigualdades. Agora, nós estamos aqui não só para celebrar, as conquistas foram importantes, mas é importante que a gente afirme que ainda tem muito para fazer. Eliminar a extrema pobreza é apenas o início de uma grande jornada. Nós devemos, somos obrigados, como brasileiros, de qualquer região do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul ou do Sudeste. Não podemos aceitar que nenhuma região fique para trás. Se o Brasil vai crescer e vai crescer, se o Brasil caminha para ser a quinta economia do mundo até o final dessa década, nós temos que ter instrumentos de políticas públicas que permitam que o desenvolvimento possa se espalhar nos quatro cantos do território nacional. É por isso que eu estou aqui com muita alegria, colhendo as emoções daqueles que aqui vibraram com a escolha dos seus estudos, dos seus trabalhos, sob a inspiração de Céus Furtado, de Romulo de Almeida, grandes brasileiros que ajudaram o Brasil a construir instituições públicas ao longo da década de 50 e de 60, que permitiu que o Brasil não fosse ilhas isoladas e que a gente pudesse manter íntegro esse imenso território. Somos um país continental, uma diversidade cultural enorme, que nós temos que tirar vantagem dessa diversidade para que a gente possa impulsionar os nossos sonhos de prosperidade. O orçamento do Ministério da Integração Nacional para investimentos em infraestrutura, eles ultrapassam a 30 bilhões de reais nesses quatro anos do governo da presidenta Dilma. Realizar essas obras de pedra e cal é muito importante, sobretudo quando estamos desafiados pela mais severa estiagem dos últimos 60 anos. Viemos de uma seca braba o ano passado e estamos ameaçados de um outro ano seco esse ano, quase que a desafiar a ação do governo e a ação da sociedade em uma área que é a área mais pobre do território nacional, o semiárido nordestino, uma seca que afeta diretamente a vida de 10 milhões de pessoas. É importante, sim, qualificar e ampliar a infraestrutura hídrica que nós estamos realizando. Mas eu não tenho dúvidas de, nessa manhã de hoje aqui, dizer aos delegados, aqueles que terão a responsabilidade, nesses três dias de trabalho, de poder trazer as aspirações, os sonhos, as sugestões, as indicações, e formatar as propostas que vão aqui ser sistematizadas, para que a gente possa dar sequência àquilo que o presidente Lula começou. Porque foi ele, com o apoio de Tânia Bacelar, com o apoio de Ciro Gomes, que construíram a primeira PNDR, um primeiro instrumento de pensar o Brasil como um todo. E agora nós damos um passo ainda mais ousado. Nós resolvemos fazer a segunda PNDR não mais trancados no gabinete. Estamos fazendo a PNDR porque entendemos que ela deve ser debatida com toda a sociedade e deve ser não uma política de governo, mas uma política de Estado. E é por isso que realizamos a Conferência Nacional. E é por isso que eu tenho uma absoluta certeza, e a presidenta Dilma me assegurou, de que nós vamos ter 180 dias a partir do final dessa conferência, reunindo mais de 16 ministérios, para que a gente possa apresentar a nova versão da política nacional de desenvolvimento regional, para que ela possa mirar os próximos 10 anos, para que a gente possa ter um horizonte temporal de que a gente vai dizer que se a pobreza extrema foi eliminada do Brasil, nós também, ao longo dos próximos 10 anos, não vamos aceitar que nenhuma região possa ter renda média inferior a 75% da média nacional. É preciso assumir um objetivo um objetivo ousado, porque lá atrás, quando Lula chegou e disse que ia acabar com a pobreza e que ia segurar três pratos de comida durante o dia, muitos duvidaram. Disseram que aquilo era demagogia. E, passados 10 anos, o Brasil criou uma rede de proteção social, uma rede de inclusão, que dignifica, que orgulha a todos nós, brasileiros. Mas a gente sabe que é preciso avançar, que é preciso fazer mais, que é preciso gerar empregos de mais qualidades, que é preciso enfrentar o desafio do conhecimento. A gente ainda tem legiões de analfabetos no Nordeste brasileiro. Ainda temos milhares de crianças que não terminam o primeiro grau. Ainda são poucos os privilegiados que ingressam nas universidades. Esse país foi condenado durante muito tempo a ter poucas escolas técnicas. Agora, e só agora, regiões inteiras têm acesso ao ensino técnico. E o Brasil vive um grande gargalo, o gargalo de não ter mão de obra qualificada para animar o seu desenvolvimento. Por isso que eu quero aqui conclamar, quero aqui animar os delegados. Ousem, provoquem, sonhem, coloquem no papel aquilo que a gente precisa construir. E eu quero assegurar a vocês, eu faço, eu tenho a alegria, a honra de participar do governo de uma mulher e logo, hoje, esqueceram de chamar as mulheres para a frente desse palco, um país governado pela primeira mulher. Eu tenho o orgulho de participar do governo desta mulher que está decidida, decidida a avançar, a construir, a transformar. E eu tenho absoluta certeza, se a agenda da nossa presidenta Dilma permitir lá em Roma voltar a tempo, ela estará aqui conosco, para que ela possa dizer de viva voz o compromisso dela com essa nova PNDR, para ela poder afirmar para vocês que ela acredita na inteligência, no discernimento e no conhecimento que vocês aqui vão nos emprestar para que, em parceria com o Congresso Nacional, a gente possa construir as bases para a construção desse país que a gente tanto ama, que a gente tanto quer bem e que a gente sabe que é preciso ainda superar muitas adversidades, muitas dificuldades e muitas desigualdades. Portanto, a todos vocês, boa semana de desenvolvimento, boa semana de Brasil, elevem o pensamento para o Brasil, vocês do norte, vocês do nordeste, vocês do centro-oeste, vocês do sul e do sudeste, nós estamos revitalizando as nossas agências de desenvolvimento. Os concursos públicos para Sudene, Sudã, Sudeco foram autorizados e as agências vão se renovar e se oxigenar. E eu sei que tem proposta do sul para a recriação da Sudesul. Quem sabe essa conferência não recria a Sudesul para ser um instrumento também de planejamento para enfrentar as desigualdades nos territórios dos estados desenvolvidos, porque a metade sul do Rio Grande é um desafio, o oeste de Santa Catarina é um desafio, o vale do Paraíba e São Paulo é um desafio para o equilíbrio do desenvolvimento dentro de cada estado. Portanto, que todos nós possamos aqui definir as bases de uma política de desenvolvimento regional que não mira apenas uma região, tem compromisso com ela, porque ela é a mais pobre, ela é a menos dinâmica, mas ela tem compromisso com todos os brasileiros e que a gente possa dar a certeza de que nenhuma região ficará para trás e que nenhum brasileiro ficará esquecido. Um grande abraço. Você acompanhou a reapresentação do discurso do ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, na abertura da primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional, que é promovida pelo Ministério da Integração Nacional e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A programação segue até o dia 22 de março. O encontro discute a nova política nacional de desenvolvimento regional que abrange vários setores como saúde, educação e infraestrutura. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.